Olá, muito boa noite pra você. Foi lançado hoje o projeto que vai servir como base para a contratação de empresas que devem administrar oito unidades prisionais do Estado. Uma série de mudanças foram inseridas nos novos contratos, entre elas, a cobrança de multas por objetos ilícitos encontrados dentro das prisões. A ideia geral é aumentar a qualidade dos serviços sem trazer grandes gastos para o Estado. Entre as mudanças nos novos contratos está a forma de calcular o custo de cada interno, que hoje é de cerca de R$ 4 mil. Vão entrar nessa conta apenas os gastos individuais, como roupas, kit de higiene e transporte. Além disso, 300 internos vão passar a fazer tarefas dentro das unidades prisionais e, em contrapartida, vão ter a pena reduzida proporcionalmente por dia de trabalho. Então nós teremos mudança, por exemplo, agora que é uma exigência da sociedade, já existiu um ataque contra isso, já pegamos com esse erro, estamos consertando em que, por exemplo, os advogados não irão mais atuar no atendimento ao interno. Quem vai fazer isso é a defensoria pública, cumprindo a sua missão constitucional. Inclusive, ela já está hoje num trabalho em parceria conosco, de entrada na unidade prisional, já vem fazendo esse trabalho. Os contratos também vão prever de forma mais clara as punições em caso de descumprimento. Pode ser estabelecida, por exemplo, uma multa de R$ 35 mil para cada arma encontrada dentro das unidades prisionais, o mesmo valor para drogas e R$ 10 mil para celulares. Vai ser criado um instituto de verificação externo para analisar a prestação do serviço. Também foi anunciada a Guarda Armada, que vai dividir as funções de dar mais segurança para os presídios com menos policiais militares. O excedente do efetivo vai voltar a fazer patrulhamento nas ruas. Uma outra parte desses policiais vai aumentar a quantidade do nosso grupo de intervenção penitenciária, ao qual hoje atua em todas as unidades, propiciando estabilidade de segurança nas nossas unidades prisionais. Coisa que nós não tínhamos no passado, hoje a gente tem um pronto atendimento em todas as unidades. As empresas vão concorrer a três lotes e não podem assumir mais de um deles. O objetivo é diversificar a administração das unidades prisionais. Deve ganhar a licitação quem unir as melhores propostas com os melhores preços. Isso aí vai ser basicamente mais definido em mais peso com a própria CGL, né? Mas a ideia é que o preço represente uma parcela grande e, obviamente, tem uma técnica também que é muito importante. Sete das oito unidades a terem nova administração estão em Manaus. A última fica em Itacoatiara. O prazo do contrato é de 60 meses. As empresas devem assumir a gerência no início do ano que vem. Demos início ao processo em julho. Próxima etapa é hoje entregando a documentação junto à CGL. Ela tem um prazo legal para análise da documentação e a parte jurídica para lançamento do edital. Esse prazo em média é 15 dias. Após o lançamento do edital, ela tem ainda 45 dias para análise da documentação e os interessados à concorrência pública participarem do Sertano. Já não era sem tempo. A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Teto Baixo para desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico interestadual de cocaína. Foram cumpridos 106 mandados judiciais em sete estados, entre eles o Amazonas. Os mandados incluem ainda o sequestro e bloqueio de bens de 18 aviões, imóveis, propriedades rurais e mais de R$ 290 milhões de contas bancárias em nome de 36 investigados. As investigações começaram no fim de 2016, quando um avião caiu no município de Caracaraí, no sul do estado de Roraima. E os ocupantes fugiram, o que levantou suspeitas sobre o conteúdo que estaria sendo transportado. Segundo a polícia, os responsáveis pela aeronave estariam envolvidos em uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. E a gente segue por aqui com um resumo de notícias. Uma operação conjunta das polícias civil e militar fez buscas hoje de manhã no abrigo dos venezuelanos, no bairro Coroado, na Zona Leste. A intenção foi verificar denúncias sobre drogas e armas de fogo no local. Os policiais também fizeram um trabalho de orientação e prevenção ao uso de entorpecentes com os imigrantes. Mais de mil filhotes de quelônios foram devolvidos à natureza na área de proteção ambiental de Niamundá. A soltura dos animais é resultado do trabalho dos próprios comunitários, em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que pretende estender esse trabalho de conscientização a outras três comunidades rurais do município. E a partir de segunda-feira, as pessoas com deficiência vão voltar a poder tirar carteira de identidade na Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em Adrianópolis. Por enquanto, só a segunda via do RG vai ser liberada. Mas até o fim deste mês, a primeira via também será emitida. E a Força Nacional de Segurança Pública vai ficar por mais seis meses na região amazônica para atuar no combate ao desmatamento. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A permanência dos militares vai até 16 de abril de 2020. Eles vão continuar nas unidades de conservação federais com apoio na fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Ainda segundo a portaria, a permanência da Força Nacional pode ser prorrogada caso necessário. Um assunto bastante delicado agora, porque desde o início do ano, mais de 30 crianças morreram afogadas aqui no Amazonas. O Corpo de Bombeiros orienta os pais a ficarem mais atentos na segurança dos filhos, mesmo que eles estejam usando equipamentos de proteção. Como a maioria das crianças, a pequena Luísa adora brincar. Eu gosto de brincar de pega-pega. O que mais que você gosta? O que você me disse na rua? Esconde-esconde, pega-pega, pega-pega, patinar, bicicleta, pular a casa e a moeba. Tudo isso? Sim. Como ela quase nunca para, a mãe precisa estar sempre de olho. E todo esse cuidado é justamente para evitar acidentes. Tem que ficar de olho sempre, porque não tem noção do perigo, né? Então, assim, a gente tenta orientar. Sabe como é que é mãe, né? Mãe não quer que o filho caia, não quer que o filho se bata, não quer que o filho se quebre. Então, a gente fala, menina, não faz isso, tu vai cair, tu vai se machucar. De janeiro a agosto deste ano, 33 crianças morreram afogadas. 16 foram vítimas de acidentes de trânsito e 4 acabaram morrendo engasgadas. Este sargento do Corpo de Bombeiros diz que durante banhos em rios ou piscinas, muitos acidentes acontecem porque alguns pais não ficam 100% atentos à segurança das crianças. O ideal é sempre que a criança for fazer o uso de praias, de balneários com praias, igarapés, piscinas, ela sempre esteja acompanhada de um adulto. E é interessante também que os pais responsáveis também, quando forem fazer o seu lazer nesses locais, verificar sempre a possibilidade daquele local dispor de guarda-vidas. O bombeiro também orienta que as boias de braço não são indicadas porque o equipamento exige força da criança. E ele não garante que a cabeça da criança fique acima da linha da água, que é o ideal para esse tipo de dispositivo, para garantir que essa criança faça o divertimento com segurança. O ideal é sempre que os pais responsáveis estejam presentes, fazendo presente ali próximo da criança. E a gente costuma dizer aqui no Corpo de Bombeiros que água no umbigo é sinal de perigo. Então, a criança chegou ali nesse patamar, já tem que ter uma atenção redobrada. E olha, a criança cega, gente, muito rápida. Bom, o Portal A Crítica destaca que a Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus, vai ficar fechada para banho por medida de segurança e para montagem dos palcos e estrutura do Boi Manaus, como parte das comemorações do aniversário de 350 anos da capital. A praia vai ser fechada a partir das 3 da tarde do dia 23, próxima quarta-feira, e vai ser reaberta na sexta, dia 25. Os permissionários que trabalham na faixa de areia vão ser deslocados para a área do calçadão durante o evento. O acesso à praia também vai ficar impedido. A tradicional pista liberada também vai ser suspensa nesse período, retornando no domingo, dia 27 de outubro, das 6 da manhã ao meio-dia. Mais informações sobre esse assunto você acompanha no portal acritica.com. Amanhã, a Caixa Econômica Federal inicia mais uma etapa da liberação do saque imediato do FGTS. A fase agora é para os trabalhadores que não possuem conta no banco. A Caixa Econômica Federal anunciou um sistema reforçado de atendimento para mais uma leva do saque imediato do FGTS, que permite o recebimento de R$ 500 de cada conta do fundo. O pagamento começa amanhã, para quem não é cliente Caixa, e faz aniversário em janeiro. Quem nasceu em fevereiro, março, abril e não tem conta na Caixa, não precisa ir na agência no dia 18. Dia 18, somente os trabalhadores que não têm conta na Caixa e nasceram em janeiro. No Brasil, mais de 4 milhões de trabalhadores devem sacar um montante que chega a quase R$ 1,9 bilhão. No Amazonas, 60 mil pessoas devem fazer o saque. Os saques podem ser feitos nas agências Caixa e Lotéricas, além de terminais de atendimento para quem possui o cartão cidadão. O mais indicado é que quem for efetuar um saque de menor valor, R$ 100, por exemplo, deve se dirigir às loterias, com a apresentação de um documento original de identificação com foto. Quem não tem o cartão cidadão pode seguir os seguintes passos para facilitar. Para a consulta, ele pode baixar o app Trabalhador, ele pode consultar o site fgts.caixa.gov.br e pode também acionar o 0800 724 2019, que é um 0800 específico para o pagamento de FGTS. Seguindo o calendário de pagamentos deste ano, quem nasceu em janeiro deve receber a partir de amanhã. Os nascidos em fevereiro devem efetuar o saque no dia 25 de outubro, nascidos em março no dia 8 de novembro. Quem nasceu em abril recebe no dia 22 de novembro, em maio no dia 6 de dezembro. O último pagamento deste ano é para os nascidos em junho, que recebem dia 18 de dezembro. Os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de R$ 28 bilhões na economia, somente este ano. Para 2020, estão previstos mais R$ 12 bilhões. E vão ser suspensos a partir do meio-dia desta sexta-feira os atendimentos para a coleta de dados digitais para a emissão da Carteira Nacional de Habilitação aqui em Manaus, Parintins, Manacapuru e Iranduba. De acordo com o Detran, o serviço vai voltar a funcionar normalmente a partir da próxima segunda-feira, dia 21. Os outros serviços agendados vão funcionar normalmente em todo o Estado. O motivo desta interrupção é para a atualização do sistema de captura ao vivo de acordo com a determinação do Denatran. O objetivo é melhorar o processo de captura de imagem, garantindo mais segurança na transmissão dos dados para a emissão do documento. A seguir, Pirarucu de Manejo entra para a lista dos alimentos beneficiados pela política de preços baixos. Agora em Manaus, 8h10, uma crítica na TV volta já.